Linda, alegre e exuberante. Assim, amigos e familiares descrevem a Fábia Portilho, empresária em Goianésia, mas morreu em Goiânia depois de passar por uma cirurgia plástica. Pedro era amigo de longa data de Fábia e da família dela também. Ele disse que ela já tinha feito outras cirurgias plásticas e sabia dessa vez que havia algo estranho. Dessa vez ela notou uma reação anormal no corpo dela, um desconforto muito maior do que o normal. O velório da empresária de 52 anos foi em Goianésia, marcado por muitos amigos, família e admiradores. Fábia era uma incentivadora da cultura, tinha muitos amigos do meio artístico. O cantor Marrone, da dupla com Bruno, e o apresentador e narrador de rodeios Cuiabano Lima estiveram no velório de Fábia. Alô, amigos e família da Fábia Portilho, estou aqui com o Marrone, que é o irmão da Fábia, um cara que sempre dedicou tudo o que foi em Goianésia para ela, um cara que sempre foi fã dela e eu também, para desejar uma palavra de consolo para vocês. É isso aí, quero mandar um abraço, que Deus abençoe e dê muita força para a família da Fábia. A família fez um boletim de ocorrência contra o hospital, onde Fábia passou por cirurgia no sábado. Ela teve alta no domingo, mas retornou à unidade na terça-feira, se queixando de fortes dores. A família relata que chegou a pedir que fosse feita uma tomografia, mas o hospital negou. E também não teria tratado da empresária como deveria, segundo a família. Foi aí que os familiares levaram a Fábia para um outro hospital, mas a empresária já chegou em estado grave e morreu horas depois. Ela foi imediatamente submetida a uma tomografia, que constatou que havia uma embolia. E dali ela já saiu, foi removida para a UTI, para ser internada na UTI, para então, a partir daquele momento, uma vez verificado o diagnóstico, que ela pudesse ser submetida a uma terapêutica para diminuir aquela situação. E aí já não deu tempo. Ela teve várias paradas cardíacas e, infelizmente, a gente perdeu nossa amiga. Agora a família quer uma resposta. Se houve negligência do hospital, ao não encaminhar a empresária imediatamente para outro, com mais suporte. E também do médico, que fez a cirurgia e não acompanhou mais Fábia. Mas a lembrança que fica para amigos e familiares é da mulher forte e exuberante, que era a Fábia Portilho. A Fábia era exuberante. Exuberante em beleza, em vida, em força de vontade, em alto astral. Então, a Fábia foi um laivo de vida que a gente teve a oportunidade de usufruir da amizade dela. Então, eu só tenho a agradecer a Fábia e, nesse momento, chorar. Chorar a ausência dela e desejar que Deus possa acalentar os corações, principalmente da família, dos pais dela, da irmã, do irmão, dos sobrinhos e de todos os amigos que hoje choram a partida da Fábia. Fábia, Fábia, Fábia.